Vamos dar continuidade à reunião. Vamos passar agora, como eu havia anunciado na reunião passada, da formação das comissões permanentes. Nós sabemos que aconteceu a eleição da nova presidência da Câmara. A partir do dia 1º de janeiro é que o novo presidente, o vereador Eli, vai tomar posse, vai presidir essa casa juntamente com os novos membros da mesa. Mas a comissão permanente é constituída após a eleição. E hoje nós vamos estar formando as comissões permanentes. Procede, eu vou estar citando os líderes do partido, e o líder do partido vai estar nomeando um membro do partido. E após a formação da comissão com os membros, isso pode ser tratado depois. Pode ser tratado os membros que foram constituídos e formar quem vai ser presidente, que vai ser ator e membro. Isso pode ser tratado internamente. Mas os membros têm que ser escolhidos hoje, aqui, durante a formação da comissão. Você vai indicar os partidos, não é? Os partidos. Eu vou estar indicando os partidos. E o líder do partido, eu vou até fazer a leitura quais são os líderes, mas vai estar indicando o negro do partido. Na verdade, o PT do B, o líder do partido, o PT do B, do Avante, é o vereador Gaudinei. Do PRTB, o vereador Vicente, que é o líder. PP, o vereador Douglas. Do PT, 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 do PT. E o PROS é o vereador, ele. Mas como ele é o presidente, não vai entrar nas comissões. Ele está fora. Só vai, na verdade, indicar. Mas como ele é o único do PROS, ele não vai poder ser citado aqui. Você não tem outro membro do PROS. Você não pode indicar você mesmo. Então nós vamos começar pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, indico o Partido Avante PT do B, passa a palavra para o líder do Partido, que é o Cláudio Lê. Sra. Presidente, eu indico o mesmo. PRTP. O Presidente do Partido, Vicente. Boa noite a todos. Sra. Presidente, eu vou diretor, pessoal de casa e público. Sra. Presidente, eu indico a Lúcia como que é. Partido... PP. Sra. Presidente, boa noite. Eu, como líder do Partido, indico o vereador Valdir. Então, ficou formado, né? A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ficou formada pelo vereador Claudinei, vereadora Lourdes e vereador Dourdes e vereador Dourdes. Dourdes, não, Valdir. Porque os líderes, né? Sra. Presidente, o senhor falou? O líder do Partido do PP é o Dourdes. Aí eu passo a palavra para ele. E ele te escolheu para fazer parte dessa comissão. Aí você está na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ficou composto pelo vereador Claudinei, vereadora Lourdes e vereador Valdir. Finanças, orçamento e tomadas de contas. Indico o Partido PT. Vereador Juvenal. É o líder do PT. Eu fico, eu mesmo. Indico o Partido PRDB. Líder do governo, líder do Partido Vicente. Eu mesmo. Indico o Partido PR. Líder, Vanderlei. Eu mesmo. Educação ficou composta a Comissão de Finanças e orçamento tomadas de conta. Vereador Juvenal, vereador Vicente, vereador Vanderlei. Vamos passar agora para a Comissão de Educação e Saúde e Assistência Social. Indico o Partido PT do B. Passa a palavra para o líder Claudinei. Presidente, eu indico a vereadora Marlene. PSDB. Indico o Partido PSDB. Líder do PSDB, vereador Eduardo. Ricardo. Só eu me indico, senhor presidente. Indico o Partido PP. Passa a palavra para o vereador Douglas, que é o líder do PP. Eu mesmo, presidente. Então, a Comissão de Educação e Saúde e Assistência Social ficou composta pelo vereador Marlene, vereador Eduardo e vereador Douglas. Vamos para a formação da Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos. Indico o Partido PT. Passa a palavra para o Juvenal, vereador que é o líder do PT. Essa, Obras Públicas e Serviços Urbanos. Se está aqui, eu não passo para o valor que se derrita. Ingo o Partido PSDB. Líder do Partido Eduardo. Obras, públicos e serviços urbanos. O, de um nome, vereador Marlene. O PT do B, indico o partido PT do B, passa a palavra para o vereador Claudinei, que é o líder do governo. Eu indico a lei, senhor presidente. Então, a Comissão de Obras Múltiplas e Serviços Urbanos ficou formada pelo vereador, pelo PT Siderlei, PSDB, vereador Márcio, PT do B, pelo vereador Claudinei. Seguranças e Meio Ambiente, que é a última comissão. Indico o partido PR. Indico o presidente. Indico o partido PT, passa a palavra para o líder do PT, Juvenal. Não, 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 não. Para mim, indico o partido PT para o Meio Ambiente, passa a palavra para o vereador Douglas, que é o líder. Eu prefiro. A Comissão de Segurança e Meio Ambiente ficou formada pelo vereador Wanderlei, vereador Juvenal e vereador Louras. Presidente, eu só queria fazer um favor de repetir para mim todas as comissões. A Comissão de Legislação ficou formada pelos vereadores Claudinei, Lourdes e Valdir. A Comissão de Finanças ficou formada pelo vereador Juvenal, Vicente e Wanderlei. A Comissão de Educação e Saúde ficou formada pela vereadora Marlene, Eduardo e Douras. Obras Públicas ficou formada pelo vereador Ciderlei, Márcio e Claudinei. E a Comissão de Segurança e Meio Ambiente ficou formada pelo vereador Wanderlei, Juvenal e Douras. Essas comissões vão atuar a partir do dia 1º de janeiro. Ainda está atuando as comissões que foram formadas no início de 2017. Essas comissões vão a partir de 2019. Passadas as considerações finais, passa a palavra para o vereador Juvenal. Minha permissão da gente vai fazer lá. Boa noite, presidente. E como no presidente, cumprimento a todos os colegas vereadores. Não, não, senhor, não cumprimento a todos os vereadores dessa casa. Ao público presente, ao público de casa que está nos assistindo. As minhas considerações hoje, referente ao voto que eu dei, né, sobre o bairro Jardim Matisse, né. É um bairro que eu acompanho, um leal que teve naquele bairro, que está com 20.000 anos. É um bairro que perdeu, o poder público perdeu, mais de 40.000 anos, né. Que não tem registro nenhum, daquilo que o poder público recebeu. Mais de 40.000 anos foi invasões, né. Porque é muito burocrático o bairro Jardim Matisse. As documentações, as exigências de lei, uma série de problemas. Isso vem rolando há 20 anos. Cada um dos prefeitos poupava e não tinha para de caralho de idade. Graças a Deus tem um prefeito com coragem, que não tem um compromisso com padrinhos, né. Doa tem ele, é um prefeito que veio para administrar e para ele. Ele teve a coragem de caralho, a obra, né. E graças a Deus, que tinha um apoio a essa casa, né, pela aprovação do recurso do financiamento. Porque as dificuldades que a prefeitura vem passando, no longo de todos esses, tudo vem a passar, centros de palavras e dificuldades de fazer. E ele teve a coragem de passar esse curso, que graças a Deus a nossa chama aprovou, né. Hoje nós estamos vendo o resultado. Através desse nosso cartão postal, que é a chegada da cidade. Todo mundo que vem nos grandes centros, já chega a ir falando de qualquer coisa. E é muito triste se ver, né. É lixão, é ficada de carro, é sucada de caminhão, ao longo do bairro. E hoje a gente vê as coisas dando procedência de organização, né. E justamente que é um patrimônio muito grande, que não tem sentido nenhum, ele está parado. Para o prefeito, que tem vários projetos importantes, mudança própria, a Escola do Jesus, né, Distrito Industrial, ele teve a coragem e a inteligência de resolver esse parado, porque existe uma lei que não pode ser vendida sem a estrutura. Aí, não é que se diz assim, ah, ele está bem mesmo, né. A primeira coisa é que eu fui um dos auditores que procurei pessoalmente, não com requerimento, não com indicação, perfeito. Mas tanto as boas aí, todos os oradores, ele me respondeu, eu digo, não, não, isso aqui é a minha cabeça. Com recurso próprio, eu consigo calçar todas as outras maneiras. Se descendo, até foi que ele toca as obras no geral, mas lenta e tal, eu digo, não, não, não é preocupado, não. Com a implantação da nova do fato, o serviço não é total. Eu consigo calçar toda a cidade. Porque graças a Deus, agora existe uma lei. Todos que foram aqui, lá de Avento, vai ser barrado, então não vai ter esse problema mais. E eu consigo calçar toda a igreja. Então, é muito louvar a pessoa, quase prefeito, e um gosta de fazer maneiramento. Nós vem decorrendo, e nos anos todos, um homem eleitoreiro, dá uma posta de campanha, para e faz uma falta. Não tem maneiramento, não tem estrutura, não tem água. E é isso que a gente viu, de longo desses 20 anos que eu acompanhei, uma obra caríssima daquela de maneiramento, quase nenhum quer ver, porque depois de pronto não aparece. E ele teve a ousadia e a coragem de fazer. Então, meus parabéns, né? E eu não poderia deixar de falar, porque é um prefeito rural, é um prefeito urbano, é um prefeito da saúde, é um prefeito de todas as lideranças. Existem prefeitos, ah, eu gosto de trabalhar rural, existe prefeito que gosta de fazer cidade, sempre há isso. Ele não. Ele é um prefeito que vem, todas as regiões que você vê, você vai ver, é de chuva, é de seca, marcas trabalhando. Quase todos os distritos têm horas de calçamento, né? Não é dizer que ele está calçando rua, sem hora na dia, e deixando os distritos. Também não. Os pequenos espíritos também, se a gente dá uma volta, se tiver a solta passando. Então, eu tenho que analisar muito ele, ver essa coragem, esse espírito que me está ativo, né? É um prefeito que se encontra com ele seis horas da manhã, em Catejoa. É porque ele tem uma vocação, uma vontade de lutar, né? E eu não poderia deixar estar aqui hoje, agradecendo ele, né? na região dos castanamentos de estrada, né? Igual hoje, a gente vai na região do Rebacoco, da Terça, do Barbaro, região do Solso Frio, né? Trabalho de Feira, né? Inclusive, no Barbaro, no assentamento, famílias, muito lutadoras, né? A gente viu que hoje, as obras foram começadas, né? Num período desses, quase todos os prefeitos falam aqui, é o Barbaro, e o Guaralajara, né? E ele, com dois, três dias de sol, ele está aí lutando, né? Então, eu dou muito parabéns a eles, por essa dedicação, porque ele está olhando a parte rural, e dentro da cidade de Chuta, né? Com uma crise dessas, que nós estamos dentro, que nós olharmos aqui, e também, eu digo, hoje, com crédito, o governo de mil e dez bilhões do Estado, né? E isso admira a gente muito isso, né? É como que ele estivesse hoje economizando o dinheiro desse, né? Que se ele tivesse recebido, a da feitura, talvez, poderia ter saldo de dinheiro, né? Então, com todos esses turmosos, os governos, lá em cima, recortando verba, eles conseguiram dar a volta a você. O que eu tenho mais a pena, igualizar, é o pessoal da Faculdade Natural, né? Que está nos ouvindo, né? É que a gente, talvez, não tenha o poder de estar com a marca executando as questões do executivo. Mas, esse legislativo, em geral, os vereadores, né? É a maior preocupação deles com o atendimento do pessoal rural. E isso, acho que todos os vereadores correm atrás, né? E, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Mas, muito obrigado a todos, com uma noite. A palavra está com a vereadora, Marlene. Mais uma vez, boa noite a todos. No quesito, o requerimento que foi derrubado do governo do Zedias, eu não votei contra o desenvolvimento e nem contra a população. Desde bem lá. Eu votei contra o endividamento do município. Eu estou na comissão de legislação da justiça e da ação final, na qual, à época, foi solicitado que enviar para essa casa, para a comissão, o endividamento do município. Porque o município tem endividamentos anteriores, gestores anteriores. Essa casa não sabe quanto que o nosso município está em unidade. Essa casa não sabe. Na época, quando foi solicitado, o prefeito não enviou qual era o endividamento. qual o endividamento os prefeitos anteriores fizeram, quanto tinha pago, quanto devia, quantas parcelas. Não foi colocado. E essa maravilhosa obra vai ser paga para os futuros prefeitos, a população vai pagar ela, porque o município tem que tirar dinheiro de um lugar para poder pagar. E outra coisa, vai também endividar o município para poder favorecer os demais bairros que eles também têm direito. O final do Florestal tem direito, final do bairro Jesus tem direito, final do Rosentinha tem direito. Então, todos esses bairros também têm direito de ser beneficiados. Então, gostaria de saber do prefeito se ele vai ter recurso próprio para isso e também qual o valor da dívida que o município tem hoje. Que eu tenho certeza que não é pouco. Prefeitos futuros vão ter dificuldade de gerir o município. Como hoje, o atual prefeito tem dificuldade entividamento que passa por um instituto, entividamento e financiamento. Então, desde bem claro, não sou contra nada que é a favor da população. Se me querem colocar palavras na minha boca que estou sendo contra o povo, que eu estou perseguindo, eu estou simplesmente exercendo a minha função de vereadora. Agora, se para exercer a minha função de cobrar o que é necessário de saber, o que é necessário de essa casa conter, o que é necessário de essa casa ter o conhecimento e agir em pró do povo, ser considerada como perseguidora, considerada como oposição, para mim, não me interfere, não me machuca, não me causa dano nenhum. Estou com a minha consciência tranquila, estou com a minha cabeça erguida, que a minha função de vereadora para a qual eu fui eleita, eu estou cumprindo. É só, presidente? Obrigada. Falando está com o vereador Márcio. Senhor presidente, é um caso meio complicado, vocês têm necessidade dessas mudanças percoinhas, não. Senhor presidente, nós sabemos que o trabalhador tem que lidar assim, nós sabemos que o Estado de vida tem que lidar, quem não sabe disso? Agora, nós sabemos também que através de se não tinha rendas faltadas, algo isso é fazer dinheiro para mexer com os outros bairros, na lógica que a verdade acabou de falar aí, é pegar esses lotes e vender e investir com os outros bairros. Por que ela pensa que é só ela que é dona da subedoria? Não é assim, não, não é? Que tem 10 pessoas que pensam diferente, senão conheçam o prefeito e o vice e o vereador para a questão. nós temos que fazer o investimento para que a Marangila promete andar para a frente, não é ficar perseguindo, não, é só isso, muito bonito. A palavra está com o vereador Eli. em nome da presidente da Câmara, eu cumprimento todos os colegas, cumprimento o pessoal da plenária e cumprimento a todos da rede social, todos servidores dessa casa. Eu quero ressaltar aqui que é o seguinte, acho que nós que votamos contra esse requerimento, nós somos todos conscientes do que Itamarandiba deve, nós somos todos conscientes do que o prefeito está pagando por mesa, nós somos todos conscientes daquilo que nós votamos para poder conseguir esse recurso, que ele é para poder tentar desingressar Itamarandiba, desafogar Itamarandiba. A gente sabe que todos Itamarandiba sabem que enquanto nós continuarem achando os nossos bens ser saqueados e por causa de dívida nós não tentámos enrolar aquilo, mas sabe que Itamarandiba só está indo para trás? Eu acho que aqui é o seguinte, a minha pessoa eu estou aqui para votar para fazer Itamarandiba caminhar e ir para frente e não para criar pegoinha um com o outro e criar problema. Acho que Itamarandiba hoje tem uma visão perfeita, tem um prefeito que eu fiquei sopreendido quando eu vi a uma dele junto aquele jovem que ele era bastante jovem ainda e falei você tem que ser o candidato a prefeito eu pensei que a minha lenha vale muito mais do que eu pensar hoje eu dou parabéns não é muito fácil ninguém arrancar parabéns de mim porque eu sou sindicalista e avalhei a pessoa eu dou parabéns para o Luiz de todo meu coração porque é um cara que invadiu os pobrinhos de Itamarandiba e está sanando aos poucos todo mundo sabe que tem encosta que tem mais de 20, 30 anos que está precisando de um calçamento mas todo mundo sabe que nós precisamos de resgatar os pentes de Itamarandiba e se não resgatar essa parte da cidade que está sendo invadida ninguém vai conseguir nem melhorar a cidade e nem também recurso para ter trabalhado aos outros essa é a visão que eu enxergo dentro da minha visão e eu vou estar aqui presente não estou aqui para poder ser além de ver agora é mesmo que é o seguinte eu não interesso nada momento nenhum me promover porque promovido eu já fui quando eu eu me dediquei à minha vida e trabalhava com a venda eu já fui promovido então eu estou aqui com a Itamarandiba melhor se o dia da manhã eu não tiver nenhum voto eu vou dar graças a Deus por eu estar aqui representando o povo mas quero dizer vou usar minha sinceridade aqui até o último dia não vou votar aqui nada para promover eu não vou votar nada também que seja para castigar o nosso município e para ter roda do nosso prefeito que nós precisamos de trabalhar unido porque se todos trabalharem unido jamais alguém é vencido então o nosso grupo está aqui está aqui votando muitas vezes a gente vota às vezes a gente é chateado até na rua por causa de politicagem mas nós estamos aqui para o desenvolvimento da maradiba junto com o prefeito e se o barco nadar nós estamos juntos se ela não dá nós estamos juntos mas eu digo em nome de Jesus Cristo vai só nadar porque quando nós fazemos o propósito de entrar numa política nós não fazemos o propósito de entrar numa política foi para dar carro nosso companheiro porque nós temos muitos companheiros aí que se encontram frustrados que não pegam o carro mas a política não era essa a política era de fazer que estava no tipo aí para frente e inclusive as pessoas mais pobres necessitadas que foi citada aqui que está lá nas pontas eles já viram aí o interesse do prefeito e vão continuar lutando até o fim e todos que tiver interessado tiver interessado de muita maneira de uma melhor podem continuar voltando nos projetos que vai acontecer se Deus quiser em nome de Jesus e o mais eu quero agradecer presidente pela oportunidade e muito obrigado a todos que Deus abençoa todos os companheiros para o presidente agora o senhor já terminou o vereador o vereador quando é lê presidente que me parece que na hora eu compro a minha presidência os colegas vereadores as pessoas presentes me parece que eles não falaram aí na hora que estava no começo até um tempo dos quadros outros recados parece que não falaram a dívida no município de Tocantina tem no estado então né o que eu ia falar é sobre isso que fica difícil o prefeito trabalhar com a dívida mais de 10 bilhões então vai chegando com 11 bilhões é um absurdo no estado chegaram com ação dessa um governador né tipo juteado para a nossa nação judiar o nosso povo né isso aí deixa o nosso vereador entra a parede entra a cruz e a espada né porque o povo vem cobrando de nós quando nós vai no município ele tem recursos aí quando nós vamos vir o município tem que estar pagando muitas coisas aqui qual é uma obrigação dentro né então a gente não fica aqui a gente tem que falar sobre isso aí pois a sociedade o povo de Itamarandino sabe que essa dívida é uma dívida que hoje esse dinheiro saísse com o município o prefeito ia trabalhar e com certeza as cobranças nessa casa ia diminuir o social ia ter dinheiro a saúde ia ter dinheiro porque quase 11 milhões o governador desse tem que ter vergonha de ter candidato na reeleição eu acho que a gente tem vergonha de ter candidato numa reeleição deve ter toda esse dado absurdo de dinheiro desse eu vou falar a verdade da minha ideia de se conhecer com a política que eu falo quando eu lhes com a política que o primeiro quando eu voltei nesse Fernando Pimentel eu pensava tinha até uma mudança uma mudança diferente uma mudança de honestidade para o nosso município para chegar em uma situação dessa que chegou quase 11 milhões hoje de dica numa cidade que é parceira do governo agora imagina presidente a cidade que é contra esse governo será que como é que essa situação então eu acredito que melhor que a humanidade não vai estar não dá pra gente ficar até triste nem pensar nas outras cidades porque Canaqui é parceiro é o governo que fala a mesma língua do prefeito imagina as outras cidades não quero ir ou não alguma cidade fazer um levantamento pra me ver chegou mais 11 mil de dívida nas outras cidades eu acredito que não eu acredito que eu acredito que a nossa menos que tá com dívida né porque o prefeito aqui é parceiro do governo ajudou o governo tem um partido fez uma coligação junto com o governo então eu fico muito e aí a gente tem que falar o prefeito que é morar a dívida com essa dívida aqui tá sendo heróico tá sendo heróico porque aqui tem muita cidade que é fechosa conta mesmo né agora a gente vê os professores aí que o prefeito fez o que pôde pagou 60% então o resto tá pagando então o prefeito a gente tem que saber gente que o e saber uma coisa da casa da gente a pessoa endividada trabalha e tem que trabalhar e aí a gente tem que ter certeza que o município também quando o prefeito tá se focado trabalha e tem que trabalhar também a gente sabe disso o cara fica doido olha aqui o pessoal da dívida não vê dinheiro olha lá o prefeito não consegue ter nome e a gente sabe disso aqui porque a gente do variador também discute sobre a situação essa casa também fica preocupada com essa dívida então sempre os variadores quando juntam em reunião eles começam a discutir se chegou dinheiro pra pagar os professores chegou o dinheiro pra tal nossa senhora como é que o prefeito faz quando você faz o variador lá de um prefeito em reunião pra ver o que vai fazer qual o tema agora a câmara foi repassou os 300 reais pra estar ajudando o prefeito a gente tá pagando porque o governo o governo de Minas lá e hoje cumpri o compromisso dele e deixou esse pepino pros municípios principalmente o nosso que a gente sabe o nosso variador sabe o que tá acontecendo aqui e sempre tá discutindo junto não vou falar só os variadores sempre os variadores todos estão preocupados com o município estão preocupados com o professor e a gente sempre tem que estar preocupando nessa dica presidente porque quis a coisa que nós nós temos que sempre estar divulgando porque isso tem que ir pra lá e nós estamos respondendo prefeito com a casa também que só pra essa casa só pros variadores porque as pessoas ficam perguntando sabe que dia que vem o olho pra cabelo os variadores sempre tem que estar falando então a gente tem que estar sempre levando a população de Itamana-Diva o prefeito o governo de Minas tá com a dívida cai de 11 milhão com o nosso município de Itamana-Diva a gente tem que saber disso e o prefeito tá fazendo milagre até até nessa altura no prototovelo o que tá acontecendo com a nossa cidade muito obrigado presidente colega, obrigado boa noite quando vossa excelência vereador fala sobre dívida nós sabemos que o nosso país está quebrado literalmente a gente sabe que é uma crise financeira política que o nosso país está atravessando e também a fé dos sábios e do meio dos municípios e como vossa excelência bem diz o prefeito tá fazendo milagre pra estar atendendo quem vem a nossa população da parte aí é só um ótimo o Itamana-Diva hoje né poder divulgar pra nós pra nós valeadores chegou que tá na nossa mesa que a dívida é a dívida do Estado né então a gente tem que tá divulgando pras pessoas da nossa cidade saberem que o município tá trabalhando mas tá trabalhando e falam cá porque a situação que tá com a dívida dessa caixa de 11 mil reais caixa de 11 bilhões não é brincadeira não né aí já sabe tem dinheiro da saúde no transporte escolar de todo toda a secretária que a gente vai ver é todo o caso de dívida muito obrigado presidente da parte a palavra está com o vereador Claudio Ney senhor presidente quero pedir permissão pra falar sentado aqui mesmo mais uma vez boa noite a todos todos que estão aqui na plateia e o público nos assiste de casa senhor presidente eu quero começar a minha fala e quero que registre em água e as pessoas podem ver algumas poucas pessoas maldosas pode ver a gente defender aqui a administração e pode achar que a gente é puxa saco e que a gente tá sendo favorecido eu quero que deixe bem registrado que eu não tenho rabo preto eu não tenho favorecimento não tenho combinação com o prefeito não tem cargo indicado você sabe por que que eu defino que nós fomos eleitos juntos e fizemos propósito de trabalhar para o povo e até então tá trabalhando para o povo então não tem como nunca mais gente ser contra a administração pra não ser você sabe quando você conta o prefeito o dia que aprovar pra mim que era um corrupto o dia que aprovar pra mim que ia fazer coisa errada aí vocês vão ver que eu vou ficar contra ele já falei isso aqui antes enquanto o prefeito estiver trabalhando para o povo eu tô junto como eles dizem tô junto e misturado o partido momento que ele provar que é tudo a vontade do que eu imaginei a partir daí acabou a questão da gente estar com parceria de trabalhar junto e volto a repetir não tem cargo indicado em prefeitura não tem nada do prefeito simplesmente vendo e elogiando o que está realmente fazendo e está todo mundo vendo isso aí foi falado que quer ver que o prefeito trabalha nos alvos nos bairros meu Deus do céu vereador Márcio você começou nas suas falas para avisar nas suas falas o prefeito começou a ver nos alvos gente quem não viu as obras no bairro no bairro o Bom Jesus quem não viu as obras de início aqui no no Alguém da Paletiva quem não viu o alto do Fazitinha quem não viu o alto da São Geral como é que quer ver fazer pelos alvos o que a gente começou a fazer pelos alvos meu Deus do céu meu Deus do céu você fica indignado com as coisas a escuta que quer ver o prefeito começando pelo alto pois ele começou pelo alto a partir de São Geraldo sim São Geraldo eu tenho uma dica até hoje eu nunca vi um prefeito começar a obra no alto toda o que eu vejo até hoje começou ganhou o dia 1º de janeiro e começa o tapa o buraco no centro de cidade fazendo as graças no centro de cidade quando chega na rodovia ela cagou o recurso e o Luiz Fernando começou de cima para baixo e vai botar asfalto no meu asfalto você pode ter certeza que eu não vou ter o Luiz Fernando não eu vou ter o Alfonso Grande eu sou o portanto eu sou o vereador de outro partido e da próxima eu volto o Luiz Fernando se o partido pressionar eu fico sem candidato e continua o Luiz Fernando não interessa quem estiver pressionando eu estou agarrado mais ele enquanto estiver fazendo o trabalho certo e honesto pode contar comigo então o vereador foi dito aqui que quer ver o prefeito a Maruzal a população já viu portanto é só vocês nos barrem e olhar o que ele fez está enregistrado você já viu falar muitas vezes o tanto que ele sofrinha na época de chuva na brama na época de sol na poeira e hoje os alvos dos bairros quantos anos eu morei no Facetim a vida toda aquela rua nova há quantos anos passou e passou o prefeito deixar só a rua nova sem fazer o Luiz Fernando foi andando um ano e fez ela São Geral quantas ruas quem não foi acompanha o centro do bairro São Geral quantas ruas foram alçadas só tem 22 anos acho que é 23 anos que não que aquela rua é programada de assaltar e não tem assalto aí a rua foi entrando e assaltou como você vai ser com o outro prefeito como você vai falar mal do prefeito ele está trabalhando de noite vai melhorar ele trabalhando mas foi vendido com o governador Eduardo é porque também ele tem uma casa aqui que apoia ele ele tem os vereadores aqui que apoia ele falava o governador olha nesse momento que eu tinha ligado para ele a pouca instante ele estava reunido com o Zeno já preocupado com o Itamaradiba e quero dizer para todos aqui o Vanderlei foi feliz quando ele disse aqui na Adiba que nós somos cobrados muito pela saúde olha o valor da saúde que está uns 5 milhões e meio mais alguma coisa e isso aqui é duro a história então hoje é o seguinte o Luiz provou que ele é o prato do dia que precisava ter posto dentro do Itamaradiba para a solução do pobre obrigado o senhor foi muito feliz nas suas palavras vereador e completando a gente parabenizando pelas suas palavras também eu vim aqui também nessa reunião de hoje e eu vim falando aí com relação ao endividamento eu vou falar a você sem medo de falar eu prefiro ver o endividamento fazendo para o povo do que o endividamento igual foi na antiguidade que endividar não fazia nada para o povo só falo sem medo de errar se endividar fazendo para o povo que é importante porque assim toda vida não vim fazer nada endividando e trabalhando e tirando o povo do supor eu vou mais do que agarrar por causa que nós somos eleitos para isso para defender o povo a gente está acompanhando a política e a vida toda o que adianta ele falar endividamento e não fazer nada para o povo agora está com uma pequena dívida mais um bar de São João Batista com fã em Deus você vai ficar pronto todo mundo vai aplaudir o povo do 1º de maio o povo do centro não vai ter problema mais plano você entendeu então eu acho que a importância é da gente trabalhar junto e parar na São Paulo Bajara porque não tem necessidade de chegar no ponto que está chegando não não tem hoje com as coisas que a gente vê acontecer sem necessidade senhor presidente só nas palavras da senhora presidente também eu quero voltar a dizer também o que a senhora falou mais cedo e volto a repetir das suas palavras que eu também sou governador do ANTE e sou morado sou do bairro fazendinha tenho o maior orgulho de falar que sou do bairro fazendinha trabalho em todos os bairros toda a zona rural e tenho carinho especial no meu bairro então tudo que for pro bairro fazendinha eu ficarei imensamente feliz fiquei imensamente feliz e agradeço muito do Silelei que está conseguindo fazer aula pro bairro onde minha família toda mora onde eu morei minha vida toda então eu estou muito satisfeito com a administração vejo que está empenhado de trabalhar para o povo e isso é importante e só tenho que voltar a repetir isso senhor presidente quando eu ver enquanto o prefeito me provar que é da audência enquanto ele provar que não está fazendo nada de errado eu estou junto com ele porque não é bem essa é uma palavra hoje muito obrigado boa noite a todos já estamos finalizando quero dizer também sobre essa obra que está sendo realizada lá no no bairro São João Batista a gente sabe que é uma obra grande e valorosa como foi dito aqui para os os edis que é uma obra que vai beneficiar não só o bairro São João Batista mas também os outros bairros que sofria tanto com a enchente com barro com poeira com várias outras coisas e uma questão que o vereador diz aqui que é muito importante o dinheiro que nós autorizamos que essa casa autorizou para fazer essas obras no bairro ela vai ser também voltada para os demais bairros isso é muito importante isso é muito importante e a gente sabe que como foi falado eu estou falando repetindo as falas de vossa excelência aqui mas eu não podia deixar de falar também olha o que tem feito nos outros bairros Bom Jesus Florestal o bairro Fazendinha todos os bairros sempre beneficiados com calçamento e de ótima qualidade eu estava visitando as obras do bairro Fazendinha inclusive a Rua Nova que foi citada aqui a praça que encontra lá com a Rua Fazendinha a praça que foi feita lá é sim uma obra excelente então tem que dar os parabéns mesmo nosso prefeitar de parabéns por preocupar com as pessoas que moram nos bairros de nossa cidade quero deixar aqui registrado eu quero que a Ucione registre em ata que foi formada uma comissão para rever o nosso regimento em terra e eu gostaria que deixasse registrado em ata que eu gostaria muito de estar sendo aprovado com as alterações ainda neste mandato gostaria muito e quem faz a parte da comissão é o vereador Eduardo vereador Vicente e o vereador CDB eu quero pedir o CDB não está presente mas o vereador Vicente o vereador Eduardo está presente gostaria muito que vocês reveram esse regimento para que pudesse ser aprovado ainda este ano para ano que vem a gente poder estar exercendo as alterações que foram feitas no regimento gostaria de pedir e que deixe registrar o presidente e mais colegado eu acho que é muito importante ter muitas coisas no regimento que nós estamos tendo que alterar e eu acho que no final do ano acho que tinha que acelerar essa comissão quem é o presidente é o o o o o o o o o a comissão, a comissão de estudo essa de estudo a comissão de estudo porque nós sabemos que não só as alterações as reventicações mas também o nosso regimento tem muitas questões, ela é um vício não poderia a gente estar revendo mais de uma semana sentado a rever para que a gente pudesse ser aprovada ainda este ano quero também agradecer ao nosso prefeito pelo grande evento que teve na praça dos agricultores esse final de semana em especial a oportunidade que o nosso prefeito está dando para as igrejas evangélicas quero deixar e registrar o meu agradecimento em nome das igrejas evangélicas pelo grande evento que houve na praça dos agricultores foi um momento muito especial muito valoroso para o Itamanantiba onde o prefeito juntamente com toda a equipe quero agradecer ao prefeito Luiz Fernando ao vice Leti Monteiro a secretária a secretaria de cultura na pessoa da Leda Rabelo e os demais secretários pelo apoio do evento esse evento aconteceu na quinta-feira iniciamos pela passeata da paz e ali foi a gente teve a oportunidade de louvar a Deus engrandecer o nome de Deus ali na praça pedindo a bênção do Itamanantiba as autoridades também tanto os vereadores quanto ao prefeito vice-prefeito toda a equipe que Deus venha abençoar a todos porque foi um evento maravilhoso e também gostaria de agradecer pelo apoio também que eles deram a comunidade de São Gil pela dança quilombola foi uma apresentação cultural que eu não poderia deixar registrar devido foi um projeto que eu iniciei no meu mandato passado das comunidades aqui em Itamanantiba ser reconhecida como comunidade quilombola e a gente sabe que agora que está colhendo os frutos inclusive recentemente está acontecendo já o apoio do governo federal nas ações aqui das comunidades quilombola então assim as ações já estão começando a chegar então pra mim eu fico muito feliz por eu ser a autora do iniciante do projeto aqui de reconhecimento das comunidades quilombola quero agradecer também pelo evento em toda a totalidade e agradecer a Deus por ter não acontecido nada até quando foi a festa tranquila mas não tinha como dar errado quando começa com a bênção de Deus no início não tem como dar errado então a gente quer deixar registrado e agradecer quero dizer que sobre a dívida voltar a dizer sobre a dívida realmente o nosso estado está endividado a nossa cidade está o estado está devendo o nosso município muito dinheiro inclusive é preocupante mesmo como o vereador Wanderlei diz que ainda mais quando fala que está devendo a área de saúde quem não precisa da área de saúde então assim é muito preocupante e nós sabemos que Deus tem abençoado o prefeito e não tem medido esforços a gente sabe que o nosso prefeito tem buscado melhoria para a nossa cidade todo o tempo quero também dizer que o nosso prefeito com certeza continua tendo apoio dessa casa enquanto o presidente que o mandato vence agora no final de dezembro né então dentro desses dois anos eu o que eu pude fazer eu fiz para ajudar a prefeitura para ajudar ao prefeito né que é o nosso gestor para que possa governar a nossa cidade como está tendo os resultados ali a câmera é muito importante dando apoio ao prefeito então esses dois anos nós tivemos né o privilégio de dar apoio o que a gente pode fazer para economizar recursos para estar passando para o nosso município porque nós bem sabemos a dificuldade que o nosso município se encontra em questão de dívida como um cidadão me parou ele falou se o prefeito está bem está conseguindo fazer as coisas né que está acontecendo aí a câmara tem uma parceria e ele reconheceu o trabalho da câmara então a gente ficou muito feliz sim eu quero nesse instante é te dar os parabéns pelo seu trabalho porque no momento que nós tomamos a decisão de votar na senhora para ser a presidente da câmara nós jogamos uma confiança na sua mão e com muita honra é com muita honra que eu tenho para dizer que você trabalhou de todo seu coração de toda sua força de toda sua alma para nos desenvolver mesmo muito obrigado mas parabéns obrigado pelas palavras vereador mas nós trabalhamos em conjunto aqui então nós sabemos que vocês também que é muito importante nessa nesse no meu mandato e eu vejo que eu dediquei muito mesmo eu sempre eu dediquei dia e noite essa casa mas no próximo dois anos vou continuar colaborando ajudando nessa casa e poder também ter mais tempo para poder estar visitando reivindicando os direitos do cidadão vou estar dedicando meu mandato ao povo de Tamarantiba a partir do ano que vem se Deus quiser porque esses dois anos eu fiquei um pouco preso aqui na câmara administrar na câmara que não é fácil mas os dois últimos anos se Deus quiser assim Deus permitir vou estar atuando como vereadora e vou estar buscando melhoria para nossa cidade para o nosso povo quero agradecer a todos e dizer pelos convites que a agenda do plenário vossa excelência pode estar comparecendo aqui na quarta-feira a apresentação do PCZ da DOA 3 do curso de Tébrica e Administração e também na quinta-feira o encontro de formação com as famílias dos alunos realizados pela Escola São João Batista então todos tem a agenda e ficar atento para comparecer aqui nos eventos quero também eu estava esquecendo quero dizer nosso colega vereador ali juvenal vossa excelência sabe da grande admiração que eu tenho por vossa excelência nós sabemos que o vereador é pacífico é um vereador que merece o nosso respeito aqui nessa casa e eu quero dizer vereador que hoje eu tive o privilégio de visitar a comunidade de quebra-couco barbado terça com vossa excelência eu tomaria muito especial com aquela região porque eu passei minha juventude e minha adolescência ali eu morei na fazenda terça por muitos anos meu pai era eu mori na fazenda eu mori na fazenda